Bom dia, meus amores! Estamos aqui para mais uma aula. Mais uma semana está começando, não é isso? E a nossa aula hoje vai ser de português. Nós vamos conhecer uma letra nova, certo? Letra G. Muito bem! Vamos repetir o dia, Simone. Letra G. G, certo? Vou mostrar para vocês também algumas figuras que começam com a letra G. G. Vocês estão vendo o gatinho? Olha, gato. Vocês estão vendo o gato? Como é que o gato faz? Quem sabe dizer para o dia, Simone? Miau, né? Muito bem! Então, olha, gato. Começa com a letra G. G de gato. Muito bem! Está chegando o Natal, né? Vocês estão vendo o gorro do Papai Noel? Então, o Natal está chegando. Está chegando o dezembro. E gorro, o gorro do Papai Noel, também começa com a letra G. G de gorro. Muito bem! Garrafa. A garrafa também começa com a letra G. G de garrafa. E já viram a gaiola? Já viram a gaiola que fica o passarinho? Então, gaiola também começa com a letra G. G de gaiola. Essas são as palavras, está certo? Vamos realizar agora as atividades com capricho bem bonito. E capricho na letra, está bom, meus amores? Beijo e até a próxima! Tchau, tchau!